Joga essencialmente a base do toque de bola, como é o caso do Flamengo. Início de jogo. Aí vai o Flamengo para a sua primeira tentativa. Flamengo e Sport no Maracanã. Zico. A nova tentativa do Sport fica na marcação de Leandro. Bonita, jogada de João Carlos, mas o passe é mal feito. Aí vem o Flamengo de novo, Zico. Passe é para Reinaldo. Veio por baixo, Ailton fazendo o corte, insiste o Flamengo com Leandro e Tita. Tentativa do cruzamento, tocou. No jogador do Sport, mas Leandro insiste. De novo Tita, Zico aguardando o cruzamento. É para ele, de cabeça, país na boa, fez a defesa. Zico. Boa marcação do Merica. Mas ouve o toque. Ainda domina bem Adilho. Boa progressão de Leandro. Achou o espaço. Tem Lico mais atrás. Tocou para Lico. Ficou difícil. Voltou com Leandro. O cruzamento. Posição legal de Reinaldo. Olha o Flamengo chegando. Cruzamento com Zico. Pé esquerdo. Bateu. Gol! Zico! Leandro fechado pelo meio. 10 no primeiro tempo. Era marcado o impedimento de Reinaldo. Márcio Campos Salles mandou seguir. Você ouve ao fundo aí os gritos. É a preocupação do técnico do esporte agora com o Marião. Ele quer que o Marião encoste mais no Reinaldo. Aí o trabalho do Leandro. Leandro. Apenas esperou. Deu a boca em cima do Bebeto. Ficou com a bola. O cruzamento era bom, mas Leandro cortou. Insiste o esporte com Paulo Omar. Aí o ponteiro esquerdo do Bebeto. Novo cruzamento para a área. Mozart de cabeça meteu para fora. Lançamento para Leandro é muito forte. Leva vantagem Leandro em cima de Paulo Omar. É bom o momento do Flamengo. Tita corre pelo meio. Cruzamento para ele. Tentou tocar. Ele passou da linha da bola. Bateu mal. Ela ficou de graça com o Marião. Flamengo vai em bloco inteiro à frente. Leandro. Ailton saiu da área. Todo mundo aguarda o cruzamento. Vem por baixo para Adilho. Marião na cobertura cede o escanteio. Do esporte na marcação. Chega o sétimo. Você veio aí e antenou. Tentativa de Reinaldo. Antes dele, Ailton. Falta para o Flamengo. Cobrança de Leandro. Colou para Marinho. Dominou Leandro. Tita está aberto lá pela ponta. Tenta o lance individual pelo meio. Leandro. Corte do antenor. Volta do Flamengo com Andrade. Leandro partiu. O lançamento é para ele e é bom. Posição legal. O cruzamento saiu por baixo. Marião no domínio. E aí bateu para frente de qualquer maneira. Andrade. Vem o esporte. João Carlos. O lançamento antenor direto para a cabeça de Leandro. E aí o escanteio lá pela esquerda. Zico na marcação. Bola bateu em Leandro, mas chegou a Paulo Amar. É bom momento para o esporte. O cruzamento sai forte visando o Nilson. Ele e Júnior. Nenhum dos dois. Marinho no apoio. Leandro vai passar pela direita. Demorou demais o Marinho. Aí o Leandro girou, devolveu. Saiu da área o Ailton para fazer a cobertura. Leandro na cobrança. Tita, Adílio, Reinaldo, Zico e Marinho aguardando na área. País saiu, bateu na bola de qualquer maneira. Tita. Ótima bola para Júnior. Bateu para o gol. Pegou o País. Para tentar o cabeceio. Ninguém na marcação do Marião. Saiu do gol o Raul. Junto com o Moser. Leandro bate de cabeça. De novo o Merica. Por elevação, dois jogadores do esporte se atrapalharam. O Leandro ficou com a bola. 17.955.000 a arrecadação. Tem Leandro para sair jogando. Lico está solto pelo meio. Leandro pediu. Bola chegou. Marcado por Edson. Tita recebe. Leandro. Parte na velocidade com a bola dominada. Leandro. Lindo lance individual. Vai Leandro. Quando tentou bater a chance. Liadilho. Cruzamento. Reinaldo. Lico. Bateu para o gol. Bateu para fora. Tem a saída com o Leandro que já tem Tita solto pela ponta. Daqui o Cigano que vai. A camisa número 14 está pronto no túnel para entrar no Flamengo a qualquer momento o Vitor. Leandro vai aparecer na ponta direita. A jogada é com ele. Zico aguardou o cruzamento. Subiu, não achou nada. Cortou o Marião. Zito. O Zico deixou exatamente ele de cara com o goleiro. Aí outro lançamento para Zico. Só que Merica parece bem. Pera que é mais um. Sabe que a diferença de gols é muito importante para o segundo jogo, quarta-feira no Recife. A lista mesmo perdendo por dois gols, diferença do Uberaba. Desde que sustente o 3 a 0. Marinho. Está aqui para Leandro, daí para Tita. Leandro vai passar pela ponta direita. A jogada é com ele. Acompanha Paulo Omar. Veio por baixo. Fez o corte. Brasil campeão. Quase que o Cigano tomou dele e partia para cima do gol. Tita. Leandro. Meteu a falta. Leandro partiu. Zico lançou para ele. Chegou Leandro. Leandro ficou nos braços do país depois de bater no zagueiro. Os critérios é que jogadores e técnicos estão discutindo para chegar a um acordo. Olha o Sport num bom contra-ataque. Leandro apertou. Saiu prensado o cruzamento do Bebeto. Moser fazendo o lançamento a Vitor. Apenas tocando para limpar a jogada para Leandro. Raul faz a movimentação a Leandro. Vai voltar com o Raul. Não quis lançar ninguém. Sai jogando outra vez com o Leandro. 44 minutos. Arrisca Leandro. Na ilha do Retiro em Recife. Flamengo pode perder por um gol de diferença. Final de partida no apito de Márcio Campos Salles.